se preparem para as tragédias que podem vir no mundo, porque isso é normal, tragédias acontecem por causa da natureza, é a natureza agindo, então sim, tragédias acontecem, certo? Agora não tem como evitar as tragédias, assim como não teve como evitar a pandemia, não teve como a gente evitar essa pandemia, certo? Mas tem como você valorizar as coisas antes, valorizar o dinheiro principalmente, certo? Vou guardar 10% do meu dinheiro todo mês, porque pode ser que vem alguma outra tragédia na minha vida e eu vou ter dinheiro suficiente para me manter vivo por alguns anos, ou pelo menos por um ano, entendeu? Então tudo isso vai acontecendo na nossa vida. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu ia passar por uma pandemia, sabe? Tipo, no meu caso, eu trabalhava com vendas, eu trabalhava com vendas antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, quando chegou a dificuldade, mano, eu perdi tudo, falei de ganhar dinheiro vendendo. As pessoas falaram de comprar, porque, por causa da pandemia, as pessoas perderam seus emprego, perderam o dinheiro e ficaram com medo de gastar o que tinham. dinheiro vendendo. Então, eu perdi muitas coisas. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha também. Eu perdi, não digo emprego, mas eu perdi as minhas vendas, porque eu rendia sempre. Eu falei de vender na pandemia. Não consegui vender, a pessoa parou de comprar. Então, eu perdi muito com isso. Eu perdi muito que, no meio de dificuldade, eu deveria ter dinheiro suficientemente guardado. Eu deveria ter uma renda tranquila ali, sem contar a renda na renda. Mas eu não fiz nada disso. Então, quando chegou a pandemia, eu perdi, eu fiquei sem fazer, sem saber o que fazer. Então, aprendam com a pandemia, rapaziada. A pandemia veio para te ajudar, para te motivar a sair da sua zona de conforto e correr atrás daquilo que você quer de fato. Entende? A pandemia veio para isso de fato. A pandemia veio para ajudar você. Certo, meus amigos? Muitas pessoas morreram? Morreram fazer o quê? Isso acontece. Muitas pessoas perderam seus empregos? Perderam. Mas, muitas pessoas também perderam o emprego. Porém, muitas pessoas ganharam novos empregos. Muitas pessoas perderam o emprego, mas também, muitas pessoas aprenderam a se amarar com a força própria. E hoje, estamos ganhando mais dinheiro ali, depois da pandemia, dos clientes, quando se amarravam alguém. Entende? Só assim, a pandemia veio para motivar você. A pandemia veio para te levantar, para falar. Sai da cama. Eu não lembro doange da cama. Vou pensar em alguma coisa, você é você melhor do que você é. Então, aguente-se. A pandemia é sempre isso. Tchau.